E aí, tudo bem? Eu sou Bruncai, sou youtuber aqui de Arraio do Cabo E hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia Grande Eu também vim dar um pulinho aqui nessa praiazinha secreta Que pouca gente conhece aqui, que tem do lado aqui do Deck dos Pescadores E aproveitar aí, vou aproveitar nesse vídeo E dar bastante dica pra vocês Bora lá ver isso tudo? Sim, bora, pessoal! Vamos lá nesse dia ensolarado Lindo demais Quase sem nuvem nenhuma Vamos lá dar caminhadinha Fazer esse vídeo Estão com saudade, gente? Olha, desde o ano passado que eu não gravo vídeo pra vocês Que isso, gente? Tá bravo, desculpa aí Realmente esses dias Eu tava muito, 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 muito atolado Nossa senhora Olha, eu tô cansado, hein? Parece que é fácil, mas não é não, hein? Tô cansado na correria aí Desculpa aqueles que eu ainda não respondi o WhatsApp, gente Que eu não tô chegando em casa, tô apagando Tô conseguindo nem pensar em nada Eu só tô deitando, tomando banho, deitando e dormindo Então, gente Pessoal do WhatsApp, eu já vou começar Uma leva legal hoje Já E vou indo em leva, tá bom? Vamos lá, gente É... Pro nosso vídeo Novamente Primeiro vídeo aí do ano Demorou um bocadinho, né? Como eu falei, tava bem enrolado Mas Estamos aí novamente Pra gravar esse vídeo Hoje em dia é de sol Ensolarado Delicioso Quente Tava delícia Vamos ver como que tá pra grande movimentação na praia Se tem muita gente Se tem pouca gente Se A praia tá bonita Ou não Eu também tô doido pra babrar, hein? Vai ter a pica Eu não vou babrar, hein? Pra curtir Mas vamos lá Olha só Isso daqui, ó Tá vendo esses carros aqui, ó Isso daqui é fila pra entrar no Pontal da Atalaia Olha aí Como que é a época dessa época do ano, ó Tá vendo? Todos esses carros aqui, ó Ficam aqui, ó Fila e não é aqui entrada, não Ainda dá uma andadinha boa ali Por isso que eu digo, gente Você quer vir pro Pontal da Atalaia Uma dica essencial nessa época do ano Venha seis horas da manhã E esteja aqui Aqui não, né? Lá na Na entrada do Pontal da Atalaia Porque são só 120 carros por vez Tá? Passou disso Eles fecham Chegou nisso, na verdade Eles fecham a catraca Ninguém mais sobe Então não vai dar bobeira, né? Pra você ficar aí na fila E ainda não chegar nem subir lá Eles voltam a abrir aí Por volta de uma hora Que é esse pessoal daqui, ó Que agora é só meio de meia Mas Meio de meia Uma hora o pessoal começa a descer Voltar da Da experiência do Pontal da Atalaia E o pessoal Que O pessoal Que tava lá, né? Que Às vezes veio mais cedo Chegou ali Viu que não tinha como Saiu Tá voltando Pra tentar novamente ali Entrar ali Pra subir pra experiência do Pontal da Atalaia Então é mais ou menos o seu horário Seis horas da manhã E Uma horinha da tarde Meio dia e pouco aí Também começa a entrar mais gente Tá bom, gente? Tão da bobeira Que são muito pouquinhos esses carros Parece que Ah, esses 120 É É bastante carro, né? Não, gente Isso daí Em menos de uma hora Já fecha tudo Então é menos de meia hora Já se Quantidade de carro suficiente Aí, ó Já acaba Já fecha a cancela Tanto que Nessa época do ano Tem fila Às vezes Cinco horas da manhã Tá indo até O supermercado pesquisa Que fica aqui embaixo Fila Pra esperar Pra abrir A cancela Pra só subir Doideira, né? Doideira Vamos lá, gente Curtindo esse diazão lindo Que você está esperando Pra não estar aqui Venha curtir aqui Pessoal já Olha, tem inscritos lá na casa Inscrito aqui do canal Lá em casa Esse mês aí Tem bastante inscritos lá Do canal também Vem também aqui, ó É o nesse número aqui Como eu falei Tô demorando pra responder, tá, gente? Realmente É Ih, tem um fusão ali Realmente tá difícil Na questão da De ter o tempo Mas de qualquer forma Aí Eu tô respondendo Só tô demorando Tá ok? Então se for Ah, Bruno Pra dia seguinte É arriscado Se você quiser Pra dia seguinte Mas se for aí Alguns dias Dá tempo De responder E tudo mais Tá ok, gente? Não é culpa minha mesmo não Porque realmente Tá complicado É correria demais Vamos lá Aqui já tá Bem movimentado Aí Aqui Essas Lojinhas aqui Da Da Praia Grande Aqui Sempre tem tudo Um pouquinho aqui A queima de fogos Foi aqui Na Praia Grande Gente Não teve queima de fogos Cabo Frio, né? Não sei se você tá sabendo E aí O pessoal veio Todo mundo De carro Um monte de gente De carro E veio pra cá Então tava bem cheio aqui Tanto que Eu nem saí de carro Pra te falar a verdade Esse ano Fiquei quietinho Em casa Não vim ver As queimas de fogos Aqui Como se todo ano vem Hoje fui mais quietinho Esse ano Fiquei mais quietinho Em casa Aí O palco ainda tá ali Tô a gente montando ainda Mas tinha gente de mar Gente Eu via filmagem Pessoal Que dá pra andar Tava com a boca E gente Olha a claridade Da água Como que tá A coisa mais linda Do mundo Hoje a água Está Cristalina Olha só Gente Eita Aguão E a praia Lotada Pelo Me visto Tá quente Porque a quantidade De gente Que tá dentro Da água Então tá quente Olha Olha a claridade Dessa água Que impressionante Tá Uma azul Turquesa Aquele azul De arraial Mesmo Olha só A quantidade De barraca E ali no cantinho Está Lindo demais Naquele cantinho Olha o Imbetiba Ali ó Chegar mais pra cá Pra vocês verem Melhor Olha o Imbetiba Ali gente Totalmente descoberto Ali ó Mergulhar ali Deve estar Show de bola Um pouquinho De onda Baixinha Mas deve estar Quentinha a água Hoje não vamos descer Por aqui não Vamos descer Pela outra escadaria Ali Bora lá Porque tem uma escadaria Aqui Que é essa daqui Tem uma escadaria Ali também Mas ali Pro meio Vamos lá Naquela outra Ali Descer por aquela Ali Pra 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 Dar uma Andinha a mais E a gente Depois vai Naquele cantinho Ali Pra mostrar pra vocês A claridade Tá muito bonita Hoje a praia Tá sensacional É aquele negócio Hoje E se bobear Pelo visto A quantidade de pessoas Que tem ali É porque negócio É só ver a praia grande A quantidade de pessoas Que tiver dentro da água Se tiver muita gente Então ela tá quentinha Se não tiver quase nenhum Nenhuma pessoa Meia dúvida de gado pingado Aí O negócio tá brabo O negócio tá brabo Deve estar congelante Que ela Sabe aquela água de cooler Aquela aqui Que tá com gelo Assim O gelo já derreteu Já tem só uns Pedacinho de gelo Boiando É daquele estilo É O negócio é brabo mesmo Mas bora lá Vamos descer aqui Na praia Por essa escadaria Aqui Vamos curtir Essa praia Show de bola Ali ó Ó o palco ali Ó Sabe o que eu acho legal Gente Eu fazia muito Muito isso Nos outros anos Ó Não alimente a garotinha E aqui ó Corrente de retorno Muito importante Ler as duas placas Tá Ó então Aqui na praia grande Tem aqui E tem lá também Lá no cantinho Sabe o que eu fazia muito Gente Quando eu era É Antes né Nos réveões Anteriores aí Eu vinha no réveillon Curtia os fogos E ia embora pra casa Dormir Aí No dia seguinte Tinha as 5 horas da manhã Eu voltava aqui na praia Pra achar coisa Pô era legal demais Isso ia achar de tudo Nossa Tem noção O que ia achar aqui Era dinheiro É Pessoal Às vezes De cordão Vixe Era de tudo Um pouco aqui Porque É muita gente Então às vezes O pessoal senta Cai dinheiro do bolso Aí eu vinha Era Era Sei lá Era um Assim Eu achava legal Não sei se vocês gostam também Essas coisas De descoberto Detectorismo Essas coisas eu gosto Mas vamos lá É gente Solzinho Tá sinistro hoje Hoje vai dar Um pôr do sol bonito Aqui na Praia Grande Hoje Pra ali Sem nuvem nenhuma Tem um bocadinho De nuvem ali Mas pra cá Normalmente o pôr do sol Fica aqui Tá sinônimo Gente Olha a quantidade de gente Aqui Quando a gente vai passar Pra esse povo todo Mas tem que achar Uma brechinha aqui Pra gente passar aqui E chegar na água Bem cheia Uma praia Que negócio Verão aí Tem que curtir Uma praiazinha Tem que curtir Uma praiazinha Aproveitar Essa praiazinha Sensacional E aí Que quantidade de gente Ixi É ruim É até desistir Chegar na água Vamos lá Uns pouquinhos Aqui Chegar aqui na água Vou lá Escrever nos comentários Quando você vai vir Pra Arraial Você vai vir também Essa época do ano aí Tá chegando próximo aí Da época de vir Pra Arraial do Cabo Porque aqui é bom demais Olha só gente Que praiazinha Zona bonita Olha só como que tá Tirar o chinelo aqui Olha aqui Água cristalina Gente Praia lotada Deixa Olha só gente Praia lotada Água cristalina Tá show de bola Nossa gente Água quentinha Tá quentinha demais Praia grande Que a quentinha É milagre Olha As diferenças Das colorações Dá pra ver Nicidamente A diferença Da coloração aí Aí dá pra ver Do vídeo aí A diferença Um azul mais claro Mais escuro Mais claro novamente Muito show de bola Aí ó De 0 a 10 Temperatura Dessa praia aqui Tá lá Tá em torno de 0 a mais fria E 10 a mais quente Tá em torno aí De uns 7 Vamos lá 7 Temperatura aí Tá bem quentinha Tá dando pra curtir Legal Olha só a claridade Dessa água Gente Quentinha E cristalina Ah não Esse daqui São aqueles dias Top Da praia grande Que merece Aí Ser curtida Se você estiver Aqui por Arraial Vem aproveita Vem curtir A praia grande Que ela tá Show de bola Gente Vamos lá Vamos chegando Ali Pro finalzinho Olha O pessoal Pegando jacarézinho Ali ó Lá no cantinho Lá no cantinho A meninada Pegando jacarézinho Gente Que praia Que tá Delícia demais Essa praia É gente Vamos ver lá No cantinho Eu acho que o cantinho Tá Todo visto Como sempre O cantinho Sempre tem menos onda Ali Sempre tem Mais tranquilinho Mas vamos ver Como que tá Mas olha A cor Eu fico sempre Impressionado Com a cor D'água Arraial Realmente A cor D'água Impressionante É aquele negócio Em poucos lugares Do mundo Tem uma cor D'água Desse jeito Aqui no Brasil Então Aqui é difícil Demais Você encontrar Água Assim Cristalina Como essa Daqui De Arraial Então Aproveita Venha Curtir Suas férias Aqui Bora lá Vamos Chegar Lá No cantinho Pra mostrar Pra você Bora lá Bora lá Gente Dá vontade De sair Dessa água Aqui Então Quentinho Que tá Agora Meio dia E pouco Pode ser Que essas ondas Aqui Estejam subindo Por conta Da maré Que essa hora Começa a subir Um pouquinho A maré Então Pode ser Que essas ondas Às vezes Mais cedinho Você consiga Ir A Praia Igual Uma Igual Uma piscina Paradinha Paradinha Essa Hora Aqui É que A Hora Que começa A subir A maré Normalmente Tem mais Mais onda Então Às vezes Se você quiser Pegar menos onda Vem aí Na parte da manhã Dá pra curtir Ela mais paradinha Olha só Que loucura Olha Tem um monte de gente Aqui E tem gente Lá embaixo Em pé Que tem um banco De areia Bem grande Ali Dá pra ver A diferença Da coloração Do vídeo Que aqui É clarinha Aí dá um azul escuro Onde tem o Betiba Ali E depois tem um clarinho De novo Onde tem duas Moças Ali Tem duas Moças Lá embaixo E elas Só em pé Ali É porque Tem um banco De areia Muito interessante Aí vem Aí tem essa Parte mais fundo E depois vem Um banco De areia Tá dando pra curtir Legal demais Essa praia Gente Eita Que paraíso Olha Eu tô vendo Que lá Naquela Lá naquela Praia Ali secreta Ali dos pescadores Não tem ninguém Eu só tô vendo Ó Uma pessoa Ali Então Se você quiser Curtir Uma praia Particular Na praia grande Ali ó Naquele cantinho Ali Agora eu vi Mais umas pessoas Desancadinhas O mais Sei lá O mais 5 Ali Claridade de água Essa praia Impressiona Né Pra muita gente É a favorita Aqui de Arraial do Cabo Porque realmente Cada hora Ela tem um destaque Às vezes Tá com muita onda Às vezes Tá com onda nenhuma E cristalina Igual tá hoje Parecendo uma piscina Às vezes Tá estourando Com tudo Verde Água Que não tá Tá muito Olha Olha que cenário Praia grande Aí gente Gente A hora que ela Fica mais Cristalina É até bom Vocês saberem disso Ó O rapaz Tava apontando Ali um pedaço Ali de Parece que é uma tartaruga Imensa Ali ó Se for É realmente Imensa A tartaruga Ali Olha lá Não sei se é uma tartaruga Não Vamos ver se ela vai subir Ó Sei lá Ó Ó É uma tartaruga É uma tartaruga Olha lá Tartaruga Subiu agora Legal demais Legal demais O que eu estava falando Esqueci Lembrei Vamos lá A praia grande Ela é a praia aqui Bom O melhor horário Que ela fica mais cristalina Assim Estourando É o horário da manhã Tá Se você chegar Em umas 10 11 horas É o melhor horário Que você vê Essa água Assim Estourando Praia Por exemplo O melhor horário Na praia ali Pra ver água Estourando É no período Da tarde Né Isso Isso Eu digo Experiência própria Em relação ao sol Tá A tarde Fica muito É Mais clarinha Mais azul Turquesa Entendeu E olha só Gente Aqui tem que Não tanto As ondas Não Não Gente Fala a verdade Essas ondas Aqui Continua Daqui E lá no meio É a mesma coisa Não teve diferença Não Aqui o cantinho Também Cheio de gente Sempre tem Tem bastante gente Aqui no cantinho Também Aqui é mais Pessoal aqui Que mora em Arraial Também gosta Muito desse cantinho Aqui Ali ó Indico Aquela Aquela Aquele Que eu acho Que ali Que é o cantinho Aqui ó Se não me engano É cantinho Caribe Esse que eu acho Que é muito Show de bola Ali Sempre que eu fico Fico ali Neles Tá Olha aqui Vamos ali em cima Vamos lá em cima Pra mostrar Essa água de cima Pra vocês Mostrar melhor Aí A claridade Da água Que aqui Ainda Porque tá Quebrando Muita onda Ali em cima Vai ser melhor Pra ver Ali ó Cantinho Do Caribe Esse que eu acho Aqui do cantinho Vamos lá Vamos lá Hoje a maré Ainda tá Baixa Tá Não tá Uma maré Alta não Porque quando tá Alta Ela começa a bater Aqui nas pedras Mas hoje Tá bem baixinha Tá bem tranquila De vir Vamos lá Deixa eu só botar O chinelo aqui Pra gente começar A subidinha Bora lá Vamos subir Aqui As pedras Você tem como ir Pra aquela Pra aquela É Pra aquele cantinho ali Dos pescadores ali Até por aqui Tá gente Mas toma cuidado Que é meio Meio ruim de ir Aí Nossa senhora Que aguão Como dizem Os mineiros Eita Trem bom sou Aguão sou Hã? Sou mineiro não Gente Todo mundo fala Que sou mineiro Sou mineiro não Coração é de menos Vou falar Na verdade Gosto muito de menos Mas sou mineiro não Sou paulista Paulista Paulistano Só tenho sotaque Por causa da faculdade Vamos lá Vamos lá Noquele cantinho Vamos nos aventurar Aqui pelas pedras Tem até uns Rapazes indo Pelas pedras Bora lá Bora lá As pernas não escorregaram Mas vocês já vão ver o caminho É meio Meio totuoso O caminho Mas dá pra ir Dá pra ir de boa Só tomar cuidado Tá gente Com criança Eu não digo não Nem criança Nem doce Aqui Só se você quer um pouquinho Mais de aventura Aqui ó Aqui ó Tá vendo aquela escadaria ali ó Você pode subir ali ó Você sobe Aí vai por cima E desce ali na praiazinha Por aqui é pelas pedras Aqui não tem caminho não Ó Aqui ó Escorrega pra caramba As pedras são soltas Então Tome cuidado Aqui Mas vamos dar um pulinho Lá Naquela parut ali Pra mostrar pra você Olha só o parça aí Ó Aí soltinha ó Cuidado gente Cuidado Ainda mais chinelo Se você tiver chinelo Então cuidado mais ainda Chinelo molhado Que aí escorrega pra caramba Aí gente Sobe aqui Legal Subidinho aqui Ui Semi com três apoios É Tita minha cultura Cultura da escalada Três apoios Ó o buraco daqui Jesus Bora lá Eita Ó Já escorreguei aqui ó Tem mais gente Vamo por cima aqui Pode ser por baixo também Ou por cima Tanto faz Eu já vou por cima aqui Gente De vez em quando Aqui é É nato tá Não vou mentir pra vocês não De vez em quando Parece umas cobrinhas Mas que negócio Você tá em meio A natureza né gente Você quer que Que não tenha nada Meu bicho Você viu a cobinha Deixa ela passar Aí depois A gente vai Deixa ela passar Que a gente tá invadindo O espaço dela Olha que visual Da gui Olha Aqui já é legal Putar umas podas Olha que água linda Gente Nossa Tá Tá um absurdo Essa água Olha aqui Nas pedras Um absurdo Olha aquela Prainha ali Sem um andar Não Vamos lá Gente Só cuidado Essas partes aqui São bem perigosas Se eu decaio aqui Vou parar lá na água E ó Mas antes de chegar na água Se eu for só parar na água Estava bom né Mas antes de chegar na água Tem um bocado de pedra ainda Pra bater Vamos lá Ih escorregou essa pedra aqui Vamos ver agora Como a gente vai fazer Aqui é meio difícil É uma das partes mais difíceis aqui Gente Tem até cueca ali Que isso Tem até cueca ali Jesus do céu Bom, nesse aqui Tem essa pedra Que tá meio solta aqui Ó Acho que elas Escorregou aqui O joelho Já vai pra escucuia O joelho pra quê né Fala O joelho pra quê O joelho não Imagina Olha tem pessoal fazendo snorke aqui Que não é muito bom Pra fazer snorke não Mas aquela parte ali Tá vendo aqui Onde tá meu dedo Tá vendo Nessa curvinha aqui É perfeito Muita vida marinha Muita, 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 muita vida marinha Água cristalina Olha esse caminho Olha esse cenário Gente Tira uma foto aí Me marca lá no Instagram Olha só esse cenário assim Essa beleza natural aqui Dessa água azul turquesa Esse caminhozinho aqui ó Essa trilhazinha As graminhas Estão até meio verdinhas Se eu não me engano Essa é aquela graminha Que você pode comer É isso mesmo Aquela graminha Que você come É salgadinha Deixa eu ver Deixa eu ver Ela mesmo ó Essa graminha aqui ó Você come Não vai comer toda a graminha Que você apareceu na vista não Não inventa moda não Tá Eu sei porque eu aprendi Dessa graminha Agora você vai conhecer Mas Não vai inventar Ah vou comer qualquer graminha E depois passar mal Da Da Vai falar Ah o Bruno Que é filme de cor Não fala isso não Vem não hein Não vai comer qualquer graminha não Tô falando sério Vamos lá Nossa senhora Eu ficaria aqui Sinceramente Sem onda nenhuma Olha só Ali tá lindo demais Mas olha essa parte aqui Sem onda Paradinha Azul turquesa Tá impressionante Vamos subir Que ainda tem um Essa plantinha que eu comi Ela é salgadinha Uma delícia Tem gente que usa até ela Em alguns ingredientes Tá vendo Aqui tem até um mirante Muito show de bola E vamos lá Vamos lá Que já tá acabando o trilinho Aqui a gente só continuar Que a gente vai dar uma casinha Dos pescadores Aqui gente Muita gente me pergunta Ah Bruno Que casinhas são essas aqui? Gente isso aqui é casinha de pescador Mas ninguém mora aqui não Isso aqui é casinha de pesca Que eles usam Pra botar os utensílios de pesca deles Todas as coisas que eles utilizam Pra pescar Eles botam aqui Os tantos que você dá pra ver Que é pequenininho Tem até uma destruída aqui Mas dá pra ver Que elas são pequenininhas Esses quadradinhos pequenininhos Não é um negócio grande não Será que já abriu aqui pra aparecer? Acho que já Deixa eu ver Olha aí A gente vai passando Então os túneis secretos aqui A gente vai sair em Narni Vamos lá E agora gente É só virar aqui A direita E a gente chega Aqui nessa praia Perfeita Maravilhosa Vou falar em Você queria estar aqui também Você queria estar aqui também Não Mas não tem importância Você pode estar aqui também Vem já Faça reserva lá comigo Nas casas Olha o número aí E ó Já vem curtir esse paraíso aqui Tá bom? Vamos chegar aqui Nessa praia Você pode estar aqui também Curtindo chegar ao chinelo aqui Já pisando na areia E olha só Aqui já fica bem menos gente Dá pra você curtir aqui Uma praiazinha quase particular Com a água também Quentinha Boa demais Olha o cenário aqui gente Olha só Que perfeição de água Aí ó Água cristalina E o meu short de salmão Salmão rosa Não sei Eu sou meio ruim De cor Às vezes A mazel vai falar É verde Não Eu falo É azul Esverdeado Pra mim é azul Tem isso né Ai Jesus Ai como eu molhei aqui Deixa eu sair um pouquinho daqui Senão eu vou molhar tudo aqui Homem nem negócio desse Não tem Diz que homem é difícil De ver cor É azul Ou é verde Não tem aquele meio termo né Até que eu tentei arriscar né Um azul esverdeado Nossa é É Eu sou um O sommelier Não Sommelier Sei lá Um sommelier de cores Olha só gente Que praia show de bola Tá dando pra curtir Demais Vem pra cá hein Vem pra cá Aproveita a oportunidade Mas e aí Gostou do vídeo de hoje Se gostou já curta Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificação Pra estar dentro de tudo Viola aqui em Arraial E pegar dicas sensacionais Onde a gente começa Tá bom Te vejo no próximo vídeo Fui E ative o sininho de notificação